Ninguém projetou os grupos hackers dos países Por que eu estou falando isso? Porque cada país parece que está tendo uma pegada hacker diferente Exemplo Quando falamos de Coreia do Norte Nós falamos de duas coisas Qualquer ataque contra Coreia do Sul Não imagino por que E também, naturalmente, roubo de criptomoeda Lógico que isso mudou mais ou menos por volta de 2016 Com o Grupo Lazarus, o Grupo Lazarus teve três momentos Pré-2012, pós-2012, antes de 2016 e após 2016 O perfil mudou, o perfil mudou muito Por exemplo, se tem os foda em espionagem são dos chineses hoje Isso é imbatível O chinês hoje é imbatível em espionagem mundial em larga escala Estou para te falar que eles já tem um know-how global Para a investigação global Os caras são foda Lógico que a Coreia do Norte está em busca de criptomoeda Porque criptomoeda pode alavancar o governo Eles não conseguem, naturalmente, ter um comércio com ninguém Então você não consegue gerar uma riqueza Por mais que você vai lá e ranque o ouro do chão Por mais que você vai lá e ranque o ferro do chão Se você não o comercializa, você não gera Um valor para a sociedade Entenderam? Então as sociedades têm que vender e comprar coisas Um dos outros E isso vai gerando um valor Porque aquela sociedade que precisa muito de ferro Naturalmente, que ela comprou o ferro Ela se sente valorizada ao conseguir seus bens de consumo com ferro Entendeu? Pegou a jogada, né? E o ator norte-coreano O APT, Lázaros Isso é muito importante Saber parar para saber sobreviver O grupo Lázaros Infelizmente, ele não faz muito isso Porque ele tem a defesa do governo O governo norte-coreano, na verdade O grupo Lázaros, ele é um braço do governo norte-coreano Então ele não precisa de se ausentar Já outros grupos hackers Aqueles que não tem tanto auxílio do governo Que chegam a virar persistentes Porque eles sabem hibernar Eles sabem parar Eles sabem projetar uma campanha Entre o momento em que para Eu vou explicar para vocês como que se montam essas campanhas Está aqui Beleza Está aqui a linha do tempo O tempo corre para lá Beleza? Não sei porque o tempo corre para a direita Não adianta vir aqui dizer que eu sou de direita Que eu sou ANCAP por ser de direita Não Não sou de direita não, caramba Nem sou de esquerda Mas é que na matemática Nós aprendemos o X indo para lá O valor maior, não é isso? Então o tempo ele corre para lá Todos os gráficos do tempo correm para lá O que acontece? Então digamos que Vamos imaginar que o APT Hacker Aqui não me importa O que aconteceu? O APT Hacker Ele nasce aqui com uma campanha Então você tem o início da campanha aqui A campanha 1 sendo iniciada aqui Tá? Então a campanha Ela é executada Em um dado momento Você tem que parar a campanha Tá? Porque Os laboratórios de pesquisa Já manjaram a campanha Já manjaram um remédio E se você continuar na campanha Você não vai evoluir Você tem que parar Legal? Bom Acontece que Aqui no meio A campanha 1 para aqui Aqui no meio Pode acontecer uma coisa chamada purga Pode é Que é purga Ponta solta é cortada Tá? Seja que É deixado de lado Seja que é entregue para Os governos Prenderem Tipo assim Script Kid Geralmente roda aqui Tá? Script Kid boca aberta Roda O cara que não tem capacidade de ir para frente Roda Ou é jogado de lado Ou ele é entregue Ou ele é morto Depende do país que você está E aí você inicia Um projeto de uma nova campanha Aí você vai projetar uma nova campanha Tá? Projeto de uma nova campanha Campanha C2 Então você dá um start Então você dá um start na C2 Durante esse momento aqui Os ataques cessam E aí ele está longe do nosso radar Saber fazer essa parada É importantíssimo Tá? Saber fazer essa parada É importantíssimo Por quê? Porque o projeto da próxima campanha É derivado da primeira campanha Dos resultados obtidos na primeira campanha Então como a equipe está parada A equipe está projetando uma nova campanha Com o aprendizado da campanha anterior Ela tende a ser mais letal na segunda campanha Entendeu? Tende a ser muito mais letal na próxima campanha E outra coisa Talvez os remédios Que os laboratórios lançaram Que são públicos Tem que ser público, né? Os patches de correção Eles são facilmente abstraídos pelo grupo E uma nova estratégia que pula o patch Acaba sendo montada Beleza? Legal Tem que ter uma noção, né? Por isso que é muito perigoso Você, ScriptKid Quando tem um grupo hacker Ah, eu quero ser, eu quero ser Eu quero participar Vai, deixa eu participar Vai, diz que sim, sim, sim Sim Não, porra Você vai tomar os... Cara Corre o risco de você se dar muito mal, cara Corre o risco de você se dar muito mal Legal Tá? Ó, esse... Isso Exatamente, ó O... O que que acontece? O grupo Lazarus, no passado Ele tinha um outro nome Outro nome que era o Raidencobra Tá? E ele era ligado mais à China Ele não era ligado Tá? A... A Coreia do Norte, não Desculpa, o cara que escreveu a matéria aqui Tá? Nesse momento Eles estão na China Como que eu sei disso? Pelas matérias As matérias da época Eles mostram muito A saída de conexões Por Singapura Tá? Que é um hub de conexões muito forte De quem tá na China Tá? Depois Por volta de 2012 13, 14 Então os... As conexões desse grupo Passam a... A sair muito ali por Vladivostok Passam a sair por lá Não que eles mudaram as rotas de conexão deles Não é isso não Tá? É... Realmente as conexões estão saindo por lá E por volta desse período O... O Lázaros Que era conhecido Tinha esse outro nome Ele era espionagem sul Do sudeste Sul Tá? É... Da Ásia Pode colocar ali Incluindo Índia Coloca aí Vietnã Coloca esses países aí Que eles espionavam muito mesmo E do nada Por volta de 2014 Eles aparecem com uma conexão em outro lugar E... E com uma outra abordagem Mais voltada ao setor financeiro Ataque a setor financeiro Nem é criptomoeda ainda Nem é criptomoeda Eles só vão sentir o gostinho agora E aí acredita-se então Que alguma coisa os fez ir para a Coreia do Norte Não se sabe se foi a força Não se sabe E outra coisa Os códigos mudaram É... Eu vou explicar uma coisa pra vocês Eu sou programador aí há uns 20 e tantos anos, né? Trabalho na área de security há alguns anos O código não muda O código fonte não muda Os programadores não mudam os códigos fonte Eles sempre tendem a seguir Os mesmos... As mesmas... Cagadinhas Vamos colocar assim, tá? E aí de repente O código é muito diferente, cara Ou o cara Mudou geral Mudou até a cor do cabelo Os Uncap vão me odiar se eu falar isso Mudou até a cor do cabelo Ou realmente mudaram os hackers do grupo, tá? E aí você lembra da toda purga? É, meu coleguinha Algumas coisas acontecem aí Tá? Então Eles passaram a se concentrar Nos últimos anos A matéria está correta Passaram a se concentrar em criptomoeda Legal Bateu E aí Recentemente Eles fizeram um site falso Para explorar uma vulnerabilidade Que eu já expliquei para vocês, tá? Que é um tipo de type confusion Quer ver? Alta severidade No Chrome Vlist Mecanismo WebAssembly Tá? Que rolou lá em maio E eu expliquei para vocês Como é que faz isso, cara Expliquei como é que era esse negócio, tá? Eles passaram a explorar Várias vulnerabilidades Tá? Dentro do sandbox O que é o sandbox? Eu vou explicar como é que funciona Esse tipo de invasão Tá? Vou pegar aqui a ferramenta de desenho Funciona assim Aqui está o seu computador, filhote Aqui é o seu PC Certo? O que é o browser? O browser é uma aplicação Tá? O browser E dentro do browser Ele faz uma sandbox Para cada site Tá? A gente chama de caixa de areia Aqui no Brasil Tá? A caixa de areia E aí o site fica aqui dentro Beleza? Por isso que O browser Ele não é tão aderente Ao seu PC Desculpe O site não é tão aderente Ao seu PC Tá? Então o que acontece Mas Há vulnerabilidades Na sandbox Tá? Essa caixa de areia Que é um código Tá? Há vulnerabilidades Que permite Brecha Para o browser E aí o browser Tem brecha Para o PC Então dessa forma Então dessa forma Ele consegue chegar Até o seu computador Tá? Do tipo Roubar o arquivo Colocar o arquivo Obter uma informação Ler seu teclado Alguma coisa Ele consegue fazer Então depende De uma cadeia De vulnerabilidades Só que vamos lá Ele está buscando Cripto Certo? Então eu preciso De um site Que a galera Gosta de cripto E que provavelmente Esteja com um browser Desatualizado Um browser ruim Do tipo Chrome Um Chrome Eu preciso De uma série De fatores Para isso É que vai acontecer Uma série De fatores E isso É muito complexo Então vamos lá Digamos que eles Vão chegar A atingir 2% Do público Tá? Que chegam Até o site Tá? E dos 2% Apenas Por exemplo 0,1% É alcançado Pela vulnerabilidade Como um todo Porra, legal Então o que Que eu preciso Fazer? Maximizar O número De pessoas No site Então Sites de Anime Sites de Jogos Hentai Pornografia Traz muita Gente Para dentro Então ali São os melhores Lugares Para você Colocar Esses Tipos De Malwares Escritos Geralmente Em WebAssembly Ou Javascript Para tentar Explorar Essas Vulnerabilidades Ou Um site Extremamente Popular De Criptomoeda Porque o alvo É criptomoeda Entenderam? Então cara É mais um Desses ataques Que O APT Ele vem Já expliquei Vários Desses Desses Eus Aí Para cima Se inscreve No canal E assiste Os vídeos Porque eu apago Os vídeos Constantemente Semana passada Eu já apaguei Quase tudo Tá? Constantemente Estou apagando Menos Eu apago Com menos Frequência No nosso amigo Odyssey Eu tenho um canal Do Odyssey Procura lá Curso Hacker No Odyssey Você vai achar Tá? Estão Executando Um Shell Code Para coletar Informações De sistema Determinar uma Carga útil Que é o próximo estágio Lembra que eu falei São vários estágios E o objetivo Era implantar Um malware No sistema Das vítimas No sistema Personal E naturalmente Roubar Criptomoedas Se o cara tem Tá? Então naturalmente Eu monto um jogo Um jogo temático Que tem uma Determinada Criptomoeda Que eu prometo Porque eu vou te dar Umas criptomoedas Pago Para uns youtubers Eu pago Para alguns youtubers Noticiarem E aí eu alavanco Com o galerão Porque tem que ser Outra coisa Você tem que alavancar Do nada Essa é a parte boa Do anime Da pornografia E porque A alavanca é muito Rápida Essas coisas Tá? Um site de jogo Assim Tá? Ele teria que Pagar Para os youtubers Para os youtubers De muito porte Noticiarem Esse negócio Né? Para alavancar O maior número De pessoas possível Porque a Casper Já vai bater em cima Disso em pouco tempo Então em pouco tempo Os laboratórios Já vão bater em cima Então tem que ser Muito rápido Isso Tá? É um sprint Muito rápido É mais um ataque Interessante aqui Por um player Por um player Muito bom Nessa questão aí De Roubo de criptomoedas Bom Fazer o que, né? Até mais Tchau 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 Tchau